CENÁRIO FILMES Ele é liso, mais desenrolado, só anda becado e chamando atenção Na balada ele joga o paro, com seu perfumicado e dá um ar de patrão Rora no puxadinho, na casa do cunhado, que ganha as minas com o seu papo furado Diz que é investidor, fala que é empresário, esse comédia pensa que eu sou otário Tudo mentira, ele é quebrado, só anda liso, todo bolado Tudo mentira, ele é quebrado, só anda liso, todo bolado E bicha mostrado, quem tem um amigo liso, levanta o dedo aí, levanta o dedo aí Aponte ele pra mim, quem quer dar uma fugidinha, levanta o dedo aí, levanta o dedo aí Eu quero a me divertir Quem tem um amigo liso, levanta o dedo aí, levanta o dedo aí Aponte ele pra mim, quem quer dar uma fugidinha, levanta o dedo aí Levanta o dedo aí, eu quero a me divertir Ele é liso, mas desenrolado, só anda pecado E chamando atenção, na balada ele joga o paro Com seu perfume caro, e dá uma de patrão Mora no fuchadinho, na casa do cunhado E ganha espinha com o seu papo furado Diz que é investidor, fala que é empresário Esse comédia pensa que eu sou otário Tudo mentira, ele é quebrado, sandalizo todo balado Tudo mentira, ele é quebrado, sandalizo todo bolado Que bicha amostrada, quem tem um amigo liso Levanta o dedo aí, levanta o dedo aí A ponta é listrada, quem quer dar uma fugidinha Levanta o dedo aí, levanta o dedo aí Eu quero é me divertir Quem tem um amigo liso, levanta o dedo aí Levanta o dedo aí, a ponta é listrada Quem quer dar uma fugidinha Levanta o dedo aí, levanta o dedo aí Eu quero é me divertir Quem tem um amigo lixo, levanta o dedo aí Levanta o dedo aí, aponta ele pra mim Quem quer dar uma fugidinha Levanta o dedo aí, levanta o dedo aí Eu quero é me divertir Quem tem um amigo lixo, levanta o dedo aí Levanta o dedo aí, levanta o dedo aí Aponta ele pra mim, eu quero é me divertir Música